É comigo! Pera aí! E aí, Sobrá! Onde é que é o depósito de lente próximo, cara? Ah, é explodido? É explodido? Fala aí, mano! Qual é o tipo de mecânica que você faz aqui na mecânica diesel? É só caminhões ou...? Inicialmente agora a gente trabalha com caminhão, injeção eletrônica, parte de bomba, bico, turminamento, toda a linha diesel, Ford, Volkswagen e temos, puxando também para o nicho 4x4 diesel, preparação, turminamento, especializado na parte diesel, MWM, distribuindo peça MWM, Genuína, Master Power, Carret, toda a linha de turbina viagem autorizada pela fábrica, parte de embriagem, transmissão, diferencial, toda a parte off-road com peça e acessórios, principalmente na parte de motor, preparação e turminamento. E você faz algum tipo de assistência para o cliente? Oferece alguma coisa em especial? Bom, hoje a gente está tentando fazer uma coisa diferente, que é dar uma assistência mais específica para o cliente. O cara termina a trilha, a gente vai, busca o carro, traz, lava, lubrifica, faz, tem que fazer, revisa, parte de óleo, componente, atende as queixas do cliente e entrega para ele aonde ele achar melhor, independente do local. A gente está trabalhando tanto com reboque, a gente vai, busca, independente do... como for deslocamento, a gente está procurando fazer esse diferencial aí para ficar mais cômodo para o cliente, né? Independente de ter um veículo eletrônico ou não, a gente atende também as duas especificações. Para qual veículo que é essa turbina? Essa aqui é privada no motor Cummins, CLC, 220 cavalos. Tem um para toda a linha, toda a linha é diesel, a gente tem turbina para fazer qualquer linha diesel, geometria variável ou não, com válvula ou não, a gente é distribuidor autorizado da viagem para o grupo de São Paulo, produto direto da fábrica para o cliente, a gente tem toda a linha. É um produto em estoque, porque se não estiver em estoque, a gente não demora para chegar, garantia de um ano depois da fábrica. E aí? Aqui é mais uma cria nossa também, para todo mundo que estiver interessado, é acessível a todos também, é um carro com motor de 608 original, que a gente acredita ter tirado perto de uns 300 HP, sem ter tirado toda a força do motor. Então na parte de Toyota Bandeirante, ou qualquer linha de motor a diesel, que necessite de algum repotenciamento, a gente tem de toda essa parte, independente de ser eletrônico ou não. E fornece a parte de linha de terminamento, injeção, bomba, bico, tudo, toda essa parte aí a gente faz a gosto do cliente. Aí, acabou de ter tempo. Essa formaça é por conta do cliente? Essa formaça é por conta do cliente. É bom salientar que isso aqui é um motor preparado. A gente é pentacampeão de arrancadão de caminhão do Gaúcho. Então isso aqui é um protótipo de caminhão de arrancada que a gente incorporou no Jeep. Então já é coisa de preparação mesmo. Não tem a ver com... É a gosto do cliente.